A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 E tive aesthetics onde eu não aprendo Se tiver sua volta, você não morreria Você não morreria E assim ficou Se tiver sua volta, você não morreria Você não morreria Tudo o que quer mais o dia final Não gosto da minha Não me lembro O Nice Está tudo o objetivo agora É o que é ser, óbvio, vai lá Com a mão de entrar, eu tenho que fazer Não me lembro mais, não me lembro mais O coração da minha filha, não me lembro mais Não me lembro mais, não me lembro mais É o que é ser, a boca da minha filha É o que é ser, meu Deus, até o que vem Mas o que é ser, o que é ser, o que é ser É o que é ser, o que é ser, o que é ser É o que é ser, o que é ser, o que é ser Amém. 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 Aí tá sempre fechou Se a galera comprar tudo aí a gente faz aqui Maravilha R$70,00 R$120,00 a caixa de dinheiro Já tá me virando aí? E aí Apenas Bora Unidos pelo samba Mais uma vez no marco Quem me admira A melhor família desse tempo passado Agora Comparam 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 E lá Sem ligado Comparam 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 Amém. 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 Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. 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 Mais um, mais um, mais um. 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 e os meus amigos, grande parceiro, grande parceiro, Aô, chetal! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Dê-me o meu, tudo está teu, Ele escondeu o que é que é você, De paixão, de alegria, Quer que cada vez tenha Deus o que себе que, Quer que embora sim, O que battlefield demographic, De paixão, de alegria, Quer que cada vez tenha Deus o que é que é que você, O sonho chegou 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 O sonho O sonho O sonho O sonho chegou 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 O sonho O sonho chegou 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 O sonho O sonho O sonho O sonho chegou O sonho chegou O sonho chegou O sonho O sonho chegou O sonho O sonho chegou O sonho chegou O sonho chegou O sonho chegou O sonho O sonho chegou O sonho O sonho chegou O sonho chegou O sonho O sonho O sonho O sonho O sonho O sonho chegou O sonho O sonho chegou O sonho chegou O sonho 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 O sonho